A Eleven da vida real existe. É uma paranormal russa chamada Nina Kuladina, que demonstrou sua habilidade de telecinese durante 20 anos para mais de 40 cientistas. Será? Nesse vídeo, vamos ver as gravações dessas demonstrações de paranormalidade e tentar não só explicar, mas reproduzir alguns desses fenômenos. Vamos ver tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E o que se fala sobre Nina Kuladina? Um dos casos mais estudados da psicocinese é o da russa Nina Kuladina. Ela ficou famosa por supostamente conseguir movimentar pequenos objetos à distância. Isso, claro, usando apenas a mente. Entre os relatos dos experimentos, o mais curioso é um caso que ela teria conseguido parar o coração de um sapo, sendo que ela estava em uma sala e o sapo estava em outra. O fenômeno teria acontecido em um laboratório em 1970 e está descrito em detalhes no livro Psyche Warfare do autor Martin Ebon. Suas habilidades telecinéticas também foram gravadas em vídeo e chegam a ser comentadas em um relatório da Agência de Inteligência de Defesa em 1978. A Kuladina afirmava ter herdado da sua mãe o poder da psicocinese. E ela descobriu ter essas habilidades quando viu alguns objetos se movimentando sozinhos ao seu redor. E aí você vê, né? Um paranormal sempre tem uma história de origem, como nós já comentamos várias vezes aqui no canal. E ela diz que os objetos se movimentavam quando ela estava com raiva. Quando eu fico com raiva. Além dessa habilidade, ela também alegava ter outras habilidades paranormais, como, por exemplo, a clarividência. Segundo, Genad Sergeyev, nós nomes russos são impossíveis. Genad Sergeyev, 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 provavelmente Sergeyev. A pulsação da russa chegava a 240 BPM durante as demonstrações de paranormalidade. Bom, isso é o que está na internet, é o que você encontra sobre a Nina. Agora vem a minha análise. Antes de mais nada, vamos ao contexto da época. Tudo isso aconteceu durante a Guerra Fria. E nessa época, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos investiram, sim, em pesquisas envolvendo o sobrenatural. O paranormal, o além, o misterioso. O que não significa que essas pesquisas deram frutos. A menos que você considere boas séries de TV fruto dessas experiências. Afinal de contas, você está vendo o Putin usar telecinese para atacar a Ucrânia ou não? Não, lógico que não. Estão usando o quê? Mísseis teleguiados. Bom, entre os anos 60 e 80, o biólogo e parapsicólogo Eduard Naumov filmou a Nina usando seus poderes e espalhou essas gravações pelo mundo. E em função disso, a mídia estadunidense, os repórteres, os jornalistas estadunidenses, passaram a acompanhar de perto a Nina. E assim, as demonstrações da Nina, as demonstrações de telecinese da Nina, para qualquer pessoa que já tenha visto um show de mágica, chega a ser risível. É muito simplório mesmo os truques, tá? Mas bom, vamos primeiro assistir e aí vocês mesmos formam a opinião de vocês. Dá uma olhada aí nas demonstrações de telecinese da Nina. Depois da Nina ficar famosa, ela passou a ser criticada por pessoas como, por exemplo, o cético e ilusionista canadense James Rand. Segundo ele, nenhum dos testes foram feitos realmente em condições controladas. Aliás, quem avaliava esses fenômenos era justamente quem tinha interesse em validá-los. Vou falar sobre isso mais pra frente. E também as demonstrações mais poderosas, como por exemplo, a história do sapo. E tem também a história que ela teria separado a clara da gema de um ovo, sendo que ela estava, sei lá, em uma outra sala. Bom, todas essas histórias incríveis, as mais incríveis, nunca eram filmadas. Ela filmava mexendo ali um palitinho. Aí o coração, o coração não filmou. Essa hora a câmera estava sem bateria, você acredita? Ela levitou um carro aqui, mas isso não. Não, mas tem um vídeo do palito aqui, se vocês quiserem. Bem, e às vezes as evidências eram apenas fotos. Como por exemplo, essa foto que foi publicada em 1968, onde ela supostamente levita uma bolinha de ping-pong. Um adendo, né? Os espiritualistas também faziam muito isso. Apresentar como evidência uma foto. A foto do cara levitando. O cara está pulando. O cara pulou, bateu uma foto aqui. Levitando. Bom, voltando a essa foto dela levitando uma bolinha de ping-pong. Cara, é engraçado que eu tenho uma foto exatamente igual a essa. E não sei se eu vou conseguir achar até editar esse vídeo. Mas, se eu não achar, eu vou dobrar o desafio. Ela está levitando uma bolinha de ping-pong em foto. Eu vou levitar a bolinha de tênis em vídeo. Pra vocês. Aqui. A CIDADE NO BRASIL Aliás, segundo James Rand, truques de mágica podem enganar até mesmo cientistas em um laboratório, como nós já vimos acontecer, inclusive com o Uri Geller. Aliás, os que acreditam até hoje nos poderes da Nina são os mesmos que defendem até hoje que o Uri Geller tem realmente poderes, mesmo que o mesmo já não afirme mais isso e participe de congresso de mágica. Aliás, olha o que eu achei sem querer na Amazon. Olha só, você vê que Nina e Uri Geller são colocados no mesmo livro como exemplo de poderes paranormais. Aliás, alguns truques da Nina são exatamente os mesmos do Uri Geller, como por exemplo esse de mover a bússola. Obviamente, assim como no caso do Uri Geller, é feito escondendo um ímã na mão. Tanto que quando ela afasta a mão, a bússola para de se mover. Engraçado que ela mexe com a mente, mas só mexe na hora que ela aproxima a mão. Quando ela afasta a mão, para de mexer. Não é com a mente? Podia estar com a mão para trás. Podia estar longe. Não sei. Mas enfim, o Uri Geller fez exatamente o mesmo número. O James Rand reproduziu exatamente igual. Tem vídeo que dá para ver o ímã escondido na mão do Uri Geller. Bem, e antes de chegar à minha conclusão, eu vou convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações e para me acompanhar mais de perto, me seguir também no Instagram. O meu Instagram é arroba neuromágico. E eu quero agradecer aos membros do canal. O primeiro membro que eu quero agradecer é a Sara Pitbull. Sara, obrigado por ser membro do canal. O segundo membro que eu quero agradecer é o Luiz Ricardo Luiz. Obrigado por ser membro aqui do canal. E o terceiro membro é a Rebeca Sara. Rebeca também, obrigado por ser membro do canal. Os membros me ajudam a produzir um conteúdo cada vez melhor. Em troca, tem acesso a uma série de benefícios. Se você gosta do meu trabalho, cogite tornar-se membro do canal. Bora voltar para o vídeo. Bom, primeiro vamos ver alguns truques dela novamente. Bom, nem precisa ser mágico para saber que ela está mexendo por baixo da mesa ali. Um ímã por baixo você consegue mexer aquilo. Arrastando aquilo. O negócio vai andando todo torto. Pode ser uma outra pessoa mexendo ou ela mesmo pode simplesmente ter um ímã na perna e ir movimentando. E até pelo nível dos truques, eu não acredito que ela seja boa o suficiente para ter enganado cientistas. Eu, como muitos céticos, acredito que ela foi uma propaganda de guerra criada intencionalmente para assustar os americanos. Afinal de contas, era de interesse dos soviéticos que pensassem que eles tinham uma arma secreta que poderia explodir mísseis à distância. O que na prática torna os cientistas cúmplices. E esse momento aqui ajuda a reforçar. Bom, pelo que eu entendi ali, ela está parando a pulsação do cientista. E tem um truque, que aliás é muito simples de fazer, que a pessoa consegue parar a própria pulsação. Então você coloca para medir aqui. Se um dia você se encontrar comigo pessoalmente, pede que eu demonstre para você. Mas foi apresentado já na TV, por exemplo, pelo mágico Gustavo Verini, o mágico brasileiro. Enfim, tem um truque simples que faz a pulsação parar. Dá a impressão de que o cientista está fazendo esse truque ali e fingindo que ela está parando. Ou seja, colocando o cientista na condição de cúmplice. Então eu imagino que ela foi sim uma propaganda de guerra criada intencionalmente. E como que resolveria isso? Ela sendo analisada por cientistas independentes. Um americano também analisa, um chinês analisa e por aí vai. E se chegar ao mesmo resultado, a demonstrar a mesma coisa em um ambiente de fato controlado, nós poderíamos, com o clique de fato, ela tem poderes paranormais. Mas isso não aconteceu e nem vai acontecer, porque ela morreu de infarto fulminante aos 64 anos. E não é nenhuma novidade que muitas coisas sobrenaturais podem ser apenas truques de mágico. Mas também existem outras explicações. E tem aqui um especial que eu fiz, que dá 20 explicações científicas para fenômenos sobrenaturais. Eu convido vocês a assistir. E no mais, continue seguindo com o ser daquele que vê do céu. Ele sim é telecinético. Ele deixou uma mensagem positiva para vocês. Estou falando, é claro, do E.T. Bilu. E a mensagem dele é... Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento.